Bem-vindos ao canal Lugares Mais Bonitos do Mundo! Neste vídeo, eu vou falar sobre a maravilhosa cidade de Geiranger, na Noruega. Prepare-se para descobrir um destino de tirar o fôlego, repleto de paisagens deslumbrantes e uma rica cultura escandinava. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Geiranger é uma pequena cidade localizada na região oeste da Noruega, no fjorde de mesmo nome. Reconhecido como um patrimônio mundial da Unesco, o fjorde de Geiranger é famoso por sua beleza espetacular, com montanhas majestosas, cachoeiras imponentes e águas cristalinas. Ao avistar o Geiranger, você será recebido por uma vista deslumbrante do fjorde, com suas águas tranquilas que se estendem por muitos quilômetros. É uma paisagem de tirar o fôlego, onde o verde exuberante das encostas das montanhas contrasta com a serenidade azul do fjorde. Uma das atrações mais famosas do Geiranger é a cachoeira As Sete Irmãs, Seven Sisters. Ela recebe esse nome devido ao seu espetáculo único, com sete quedas d'água distintas. A sensação de estar próximo a essa maravilha natural é indescritível. A névoa e o som ensurdecedor das quedas dão um toque mágico ao lugar. Outro destaque é a cachoeira O Pretendente, de Sweeter, que fica do outro lado do fjorde. Diz a lenda que as sete irmãs dançam e flertam com o pretendente, mas ele nunca consegue alcançá-las. Essa história adiciona um elemento de romance à experiência em Geiranger. A cidade em si é pitoresca, com casas de madeira tradicionais e ruas charmosas. Você pode passear por suas ruas estreitas, desfrutar da hospitalidade norueguesa e explorar lojas que oferecem produtos locais, como artesanato e lembranças. Além disso, Geiranger é um ponto de partida ideal para explorar a natureza circundante. Você pode fazer caminhadas nas montanhas próximas, desfrutar de um passeio de barco pelo fjorde ou até mesmo alugar um caiaque para explorar as águas por conta própria. Se você é um entusiasta da natureza, Geiranger é o lugar perfeito para você. Suas paisagens deslumbrantes e sua tranquilidade incomparável oferecem uma experiência única. Em Geiranger, você encontrará uma combinação perfeita entre natureza e cultura. Aproveite para mergulhar na história da Noruega, descobrindo suas tradições e saboreando a deliciosa culinária local. Portanto, se você está em busca de uma experiência memorável, coloque Geiranger em seu roteiro. Prepare-se para se apaixonar pelas paisagens magníficas e pela hospitalidade do povo norueguês. Geiranger é um destino que ficará para sempre em sua memória. E é isso aí, pessoal! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Até o próximo!